Amigo do canal, bem-vindos a mais um vídeo de História Rearcter, o vídeo de hoje a bruxa de Sesteville, o túmbulo da bruxa de Sesteville, essa é mais um túmbulo de uma história que eu vou estar contando para vocês aqui, se vocês gostam de conteúdo, convido a vir se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, que também gostam de conteúdo, vai estar ajudando o canal a crescer, conto com sua inscrição, que você assiste o vídeo até o final, que é muito importante, vamos lá, a releitura. Sesteville é uma pequena comunidade Ames, em Minot, que consiste não mais do que algumas dúzias de casas localizadas e algumas milhas de distâncias, Dois jardins de Roquimões, dentro do terreno cuidadosamente arrumado, o cemitério Sesteville, um antigo cavalo fica à beira do bosque que separa o cemitério do rio, O detalhe peculiar sobre esta árvore é a cerca de ferro que a rodeia e o antigo marcador de pedra que já não exibe um nome. A história diz que no início dos anos 1900, uma mulher local foi acusada de feitiçaria, depois de desafiar a fé Amesk. Os anciões da cidade baniram a mulher que eles chamaram de serva do diabo, mas dias depois seu corpo foi misteriosamente encontrado sem vida. Em um campo próximo, os habitantes a enterraram e plantaram um pé de carvalho acima em uma cerca de ferro para garantir que ela não saísse de sua sepultura. E assim buscassem a vingança, uma crença comum na época. A lenda também diz que a árvore mantém presa a alma da jovem, que se a árvore for cortada ou destruída, o fantasma da bruxa deixará sua tumba e se vingará daqueles que a causaram a sua morte. Alguns dizem que seu fantasma ainda pode ser visto no local. Muitos afirmam que o fantasma dela ainda possa ser visto, que é a vista ainda, mas não possa destruir a árvore para poder manter a bruxa presa lá. Porque senão vai soltá-la. E vocês não querem que aconteça os habitantes da cidade. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa releitura aí, um curta, não dê se inscrever no canal, deixar o seu joinha, curtir, compartilhar com seus amigos. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo de História Reáter. E fui! Tchau, tchau! E aí